Eu fui no México com a Maiara, passei a tarde toda fora, ela tá desesperada, vem aí falar com a mamãe, vem. Bem, é muito amor, gente. Ela já me deu beijinho pra caramba, já, já me deu beijinho, já me deu beijinho, isso que importa. É, isso que importa, ela já me deu beijinho, não vale, não vale, ninguém vai acreditar em você. É, as pessoas estão acreditando agora na mamãe, que ela me deu beijinho. Ai, minha filha, para, poxa. Tá bom, tá bom, tá, te soltei, te soltei. E agora, tu vai sair daqui? Olha só, olha só, tá espirrando, vai pra lá, ainda vai passar gripe pra mim. Cadê minha? Cadê minha? Cadê minha? De mãe? De mãe ama? Ela ama e odeia? Eu nunca vi alguém amar? Alguém odiar? Eu nunca vi. Nem ela chave, se ela ama, se ela odeia. Eu sei, minha filha. Você ama. Ela ama. Ela tá falando, tá? Eu já falei pra eles. Ela fica triste quando fala que ela não gosta da mamãe. Ela gosta sim. Todo mundo viu, minha filha. Volta meus beijinhos. Eu gostei, minha filha. Eu vou te amassar, hein? Vou te fazer um purê de pituca. Purê. Vou te fazer um purê. Purê. Coisa gostosa, gente. O cachorro tá maluco.